Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, colaboradores da casa, público aqui presente, o Tiago Antunes, o Pedro Alcântara, a esposa, a senhora Gabi e público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu inicio a minha fala falando, passando uma notícia boa para a nossa população. Eu, juntamente com o vereador Sandro, nós conseguimos uma emenda parlamentar de 700 mil para custeio da Santa Casa de Capivari. E, com certeza, está sendo muito bem-vindo, está sendo feita a tramitação dessa emenda, e justamente nessa época que estamos vivenciando, de dengue, despesas, então vai ser muito bem-vindo. Essa emenda, a gente agradece ao deputado federal, Carlos Sampaio, que sempre está nos apoiando, sempre nos ajudando em questões de emendas. O seu assessor, Sandro Sartori, também, é agradecer. Então, é uma emenda que vai fazer bastante diferença para a nossa população. Então, mais uma vez, obrigado ao nosso deputado, Carlos Sampaio, e também ao assessor, Sandro Sartori. Eu estive, na última quarta-feira, juntamente com alguns vereadores aqui, na reinauguração do projeto Criança, no bairro Estação. E a gente viu lá que é um espaço propício para as crianças, tem algumas atividades para eles estarem vivenciando, fazendo durante o dia, aulas de capoeira, aulas de karatê, e outros acompanhamentos com vários profissionais. E estava lá o prefeito Vitão, o vice-prefeito Bruno, alguns vereadores aqui, o Juan, o Inês, o Sandro, que eu me lembro aqui, a Celi, o Vinícius. Desculpa se eu não falar de algum aí, mas estava tudo presente lá, e foi uma reinauguração com muita alegria, descontração, e as crianças, os familiares, os responsáveis, ficaram muito contentes, porque o prefeito investiu alguns equipamentos para isso, e vai investir mais para poder dar suporte para essas crianças. Também eu quero agradecer o diretor de mobilidade urbana, o senhor Hamilton, pela atenção e pela atenção que, a pedido de moradores, através deste vereador, é de pintura de espaço, rampa de cadeirante, em comércio, nas proximidades da APAI, que era necessário essa pintura, esse rebaixamento, e foi atendido pelo diretor Hamilton. Então, muito obrigado pela atenção e realização dessa pintura. Muito bom ali para nós moradores do bairro. Também eu fiz uma indicação, entrando hoje no expediente, tapa-buraco no bairro Jardim dos Poetas, que se encontra bastante dificultoso lá, para cada, para os moradores do bairro, principalmente os carros lá, que por lá circulam, acaba tendo que desviar, muito difícil lá. Então, a gente fez essa visita nesse bairro, e viu que existe essa deficiência aí de buracos. aproveitar agora, que é tempo de estiagem, para ser feita essa manutenção, não só lá, mas em vários bairros. A Secretaria de Obras está tentando manter agora esse tempo que é propício para isso, para poder dar conta desse buraco, também recapeamento, que é necessário aproveitar o tempo. Também agradecer ao Secretário de Obras pelas demandas que a gente vem sempre passando, de limpezas, também o próprio tapa-buraco, que acabei de falar aqui, de manifestar, porque há bastante demanda esse tempo aqui, bastante demandas, mas vai fazendo as prioridades. E, finalizando, vai acontecer um evento cultural no Parque Ecológico, no dia 19 de abril, do mês corrente agora, às 19h30. Agradecer ao secretário da CGL, o Dadazinho, pelo apoio. E esse evento vai ser troca de cordões, de capoeira, realizado pela Academia Herança Negra, que vai ser graduado, os atletas. Então, apoiar esse apoio aqui da Secretaria de Esportes, a CGL, que nos apoia e sempre nos ajuda nos eventos esportivos. Não só na capoeira, mas em todas as modalidades que a gente vê pela cidade. Por hoje é só, uma boa noite, uma ótima semana a todos. Continua a livre tributo.